Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar de Stephanie Brown Quem? Ela é assalteadora e também foi Robin num pequeno espaço de tempo E é dessa vez, a desastrosa vez que a Stephanie Brown foi Robin Que vamos comentar no vídeo de hoje Então vamos falar logo da morte da Stephanie Brown Primeiramente, quem é a Stephanie Brown? Ela foi introduzida em 1992 nas HQs do Robin como spoiler E que no Brasil foi traduzido como salteadora A Stephanie é filha de Arthur Brown Mais conhecido por ser o vilão Mestres das Pistas ou Clu Master inglês Que foi criado lá na década de 60 O seu pai então é constantemente preso pelo Batman E depois retorna a sua vida de crimes novamente É então que Stephanie cria o traje da assalteadora Para deter o seu pai junto com o Batman e o Robin Enquanto eles tentam deter os planos do Mestre das Pistas O Tim vai conhecendo cada vez mais Stephanie E sobre sua relação com o seu pai Depois de conseguirem deter o vilão Stephanie ganha a confiança da dupla dinâmica E passa a atuar em Gotham como combatente do crime Junto com o Tim Originalmente a Stephanie não era para ser uma personagem corriqueira Mas acabou sendo promovida nas HQs do Robin A participar com frequência Eventualmente em suas histórias O Tim Drake e a Stephanie Brown começaram a namorar Contudo, detalhe que eles namoravam As identidades secretas de cada um E isso aconteceu porque a Stephanie Brown Não sabia qual que era a verdadeira identidade do Robin Já que o Batman não tinha dado essa autorização para ela Ela teve um certo destaque na saga Cataclisma Quando descobriu que estava grávida de seu ex-namorado E no final, com a ajuda de Robin Ela acaba deixando seu filho para adoção Pois ela temia pela vida da criança Em decorrência do seu estilo de vida perigoso E mais para frente, o Batman acabou tornando oficialmente a Spoiler Como membro da Bat-Família E depois revelou a identidade secreta do Robin Que era o Tim Drake Para ela A Stephanie então começou a ser treinada pela Aves de Rapina E até passou a ser uma grande amiga de Cassandra Cain Que na época era a Bat-Gal Contudo, a Stephanie Brown tinha um certo problema Em obedecer ordens Ela era muito independente e corria riscos desnecessários E por isso, uma vez, o Batman pediu para ela abandonar o manto da Spoiler E seguir a vida de civil dela E bem, nessa época, ela descobre que o seu pai, o vilão Clue Master Morreu E ela vai numa cruzada contra vários vilões de Gotham Tudo isso para entender melhor quem era o seu pai E contudo, apesar de toda a proibição do Batman Ela continuou sendo salteadora E ia namorar o Tim Drake E bem, é a partir desse momento que podemos falar da vez Que ela virou Robin Tudo começou porque o pai do Tim Drake descobriu que ele era o Robin E por causa disso Tim teve que se afastar do manto do Robin temporariamente Isso deixou o Tim muito chateado Pois ele gostava de ser o Robin E como a Stephanie ainda era a namorada dele Ela decidiu um dia visitá-lo após o colégio Mas quando apareceu lá Ela fica enciumada de uma adolescente Que tinha uma queda pelo Tim E a verdade é que o Tim Drake não estava traindo de fato a Stephanie Brown Foi um mal entendido E que no final, a Stephanie pensou que o Tim estava sim sendo infiel E vocês sabem como que a Stephanie Brown decidiu se vingar do Tim Drake? Simplesmente virando Robin É isso mesmo gente, eu não estou brincando Ela decidiu virar Robin Para se vingar do Tim Drake E provar para ela mesmo Que ela era boa sim Ela voltou para casa E fez o seu próprio uniforme de Robin E então, sem mais nem menos Ela invade a Batcaverna E exige ao Batman Que a treine para ser a nova Robin E o mais absurdo de tudo isso É que o Batman realmente aceita ela como Robin E isso que alguns meses atrás Ele tinha dito para ela abandonar o manto da Spoiler Enfim, o herói acaba treinando a Stephanie por vários meses Até ela virar a nova Robin A ideia era tão ruim Mas tão ruim Que desde o início, o Alfred falava Que ela atuar como Robin Era uma ação muito imprudente Contudo, o Batman deixa bem claro Que ela vai ser treinada E vai estar em observação Assim ele a treina E no final, ela acaba de fato virando Robin E tudo isso aconteceu numa única HQ Que foi Robin 126 E num primeiro momento A Stephanie até que se sai bem como Robin Mas depois o negócio vai por água abaixo Na edição 128 do Robin Isso é duas edições Depois que ela virou Robin Ela conseguiu a proeza de ser demitida pelo Batman Tudo aconteceu quando eles enfrentaram uma vilã chamada Scarab Batman e Robin falham na primeira noite em capturá-lo Mas na segunda O Batman pede para Robin não agir diretamente Contudo, durante a luta entre o herói e a vilã A Stephanie percebe que o morcego está em apuros E vai ajudar desobedecendo uma ordem direta dele No final do dia O Batman percebe que a Stephanie não é digna de ser Robin Depois de quase ficar cego com o resultado da luta Assim, ele pede para a Stephanie Abandonar o manto do Robin E também da salteadora E bem, esse evento da sua demissão Está diretamente ligado à sua morte É claro que a Stephanie Brown não aposenta o manto da salteadora E decide fazer uma pequena coisinha Para tentar consertar tudo E essa pequena coisinha desencadeia uma saga Chamada Jogos de Guerra E para tentar impressionar o Batman Ela rouba um plano do morcego Que tem como objetivo acabar com a máfia Contudo, esse é um plano de longo prazo E a Stephanie decidiu executá-lo Sem ter o total entendimento dele E sem a permissão do Batman Ela então marca um encontro com todos os chefões do crime de Gotham Num beco Mas algo dá errado Pois o plano original necessitava da presença da figura do Matt Smalone E para quem não sabe O Fósforo Smalone é um disfarce do Batman Para caminhar no submundo de Gotham Só que o grande problema é que a Stephanie não sabia disso E foi por causa disso que o plano simplesmente não deu certo Assim, o encontro foi um fracasso E resultou em várias mortes A Stephanie percebeu que fez burrada O problema é que foi uma burrada astronômica Que resultou numa guerra de gangues Segundo o próprio Batman Dos oito lordes do crime de Gotham Apenas dois sobreviveram ao tiroteio A guerra depois continuou e foi tão aberta Que atingiu praticamente toda a cidade Com chefes mandando executarem outros chefes Em plena luz do dia E durante essa saga O Tim Drake desobedece aquela regra Que o pai tinha imposto E decide voltar a ser o Robin Já Stephanie se sente muito mal pelo que fez E tenta de toda forma impedir que o Batman descubra a verdade Mas é claro que não adianta O herói percebe que as coisas estavam acontecendo Lembrando muitos passos do seu plano original Assim, ele pede pro Alfred verificar os arquivos da Batcaverna E descobre que a Stephanie foi a última a acessar o arquivo Quanto a Stephanie, ela de alguma forma está tentando consertar tudo Só que ela é capturada pelo Máscara Negra Onde é torturada severamente pelo vilão E depois de algum tempo sendo torturada A Stephanie consegue se libertar E inicia uma luta com o vilão Só que no meio dela O Máscara Negra aponta uma arma para a salteadora Que consegue desarmá-lo E devolve na mesma moeda Só que a Stephanie não tem coragem de atirar no vilão E acaba desarmada O resultado é que ela leva um tiro no ombro O Máscara Negra então a abandona E mesmo baleada A Stephanie tenta sair e encontrar o Batman Mas quem a encontra primeiro é o próprio Batman O herói encontra a Stephanie Brown pulando nos prédios Toda machucada E a leva para os cuidados médicos da Leslie Tompkins Na clínica o Batman conversa um pouco com a ex-Robin E tenta ser condescendente Dizendo que não era a culpa dela Mesmo que de fato ela fosse a culpada Assim o Batman e a Bat-Família Vão resolver o confronto contra as gangues Que nesse momento tinham Máscara Negra Como o grande vilão E depois desse confronto Temos o grande momento triste da saga Que é a morte da Stephanie Brown O Batman então é chamado pela Leslie Tompkins A ir até a clínica dela Ele pede para ficar sozinho com a Stephanie Por alguns minutos No quarto a ex-Robin confessa que fez uma grande burrada E que sente muito Ela pergunta se o Tim a odiava por isso Mas o Batman não contou nada pro Tim E responde dizendo que ele adora muito E então ela pergunta para o Batman Se ele apenas a aceitou como Robin Como parte de um jogo para trazer o Tim Drake de volta E o herói diz que não E que foi apenas porque ela mereceu A Stephanie fica contente em escutar isso E diz que pôde pertencer Mesmo que de uma forma breve A lenda do Batman E assim ela morre na cama da clínica Em frente ao herói Que lamenta muito a sua morte Só que bem Isso não é tudo A gente ainda teve uma última reviravolta Nas HQs seguintes Mais ou menos um mês depois O Batman descobre que a Leslie Tompkins Negou atender a Stephanie Brown Com procedimentos corretos E que no final das contas Poderia tê-la salva E a própria Leslie Tompkins Fugiu de medo de Gotham Para um país da África Quando o Batman aparece para confrontá-la Ela logo sabe o motivo E confessa ter negado o auxílio a Stephanie Ela fez isso porque queria trazer Senso de perda para o Batman E assim fazê-lo parar de ser um vigilante O Batman diz que ela está totalmente louca E que apenas uma mente criminosa pensaria assim O herói completa que ela não é mais bem-vinda Aos Estados Unidos E deixou todas as provas de seu crime Contra a Stephanie Brown Com as autoridades americanas E ainda por cima Ela deveria parar de exercer A sua profissão de médico Para o Bruce A verdadeira Leslie Tompkins morreu Quando ela deixou a Stephanie Brown falecer Gente, mas que saga bizarra Essa traição da Leslie Tompkins É uma das coisas mais ridículas Que eu já li numa HQ do Batman Contudo, acreditem Não para por aí A DC Comics viu que a burrada Dessa saga foi tão grande Que ela decidiu fazer alguns retcons Logo na sequência Isso aconteceu em Robin Salteadora Especial É revelado que, na verdade A Stephanie Brown pediu para a Leslie Tompkins Fingir a sua morte Assim, a Stephanie foi para a África Junto com a Leslie Depois de um tempo A Stephanie retorna para Gotham E reassume a identidade de salteadora Alguns anos mais tarde Ela se tornaria Batgirl E ficaria assim Até o reboot dos Novos 52 Ela apareceria pela primeira vez Dos Novos 52 Durante a saga Batwoman Eterno E foi durante o Rebirth Que ela foi promovida oficialmente A ser uma membra da Batfamília Dentro dessa continuidade E assim como na cronologia original Ela também tem um relacionamento Com Tim Drake Contudo, a grande diferença É que ela nunca foi Robin Nesse universo E foi assim como Stephanie Brown Deixou de ser Robin E aí, o que vocês acharam da história? Acha melhor ela como salteadora? Deixem suas opiniões nos comentários Se gostou desse vídeo Deixa aquele joinha E inscreva-se no canal Para ficar sabendo Absolutamente tudo sobre o Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau